Oi gente, sou eu Dan, tudo bem? Eu tô aqui para mais um EXP Resolve, vamos fazer aqui Enem 2012 segunda aplicação, olha que questão massa, grande parte da atual frota brasileira de veículos de passeio, tem tecnologia capaz de identificar e processar tanto o etanol quanto a gasolina, é o que nós chamamos de carro flex, usa gasolina e etanol que é o álcool, quando queimados no interior do motor, então vai ter uma queima que é uma combustão, uma reação de queima, quando queimados no interior do motor, esses combustíveis são transformados em produtos gasosos, num processo com variação de entalpia menor que zero, ele está dizendo que a combustão tem um ΔH menor que zero, é exotérmica, é exotérmica, esse processo necessita necessita de uma energia de ativo, ó, necessita de uma energia de ativação, a qual é fornecida por uma centelha elétrica, é aquela energia que a gente vai dar, pá, para começar a reação, é a centelha, é a energia de ativação, ele pergunta, o gráfico que esboça a variação de energia potencial no progresso da reação representada por, primeiro, se a reação é exotérmica, a gente vai começar com uma energia, ó, a energia ela vai começar alta, tá bom, e ela vai diminuir, porque se a reação é exotérmica, ela libera energia, então, a energia que era alta, se transforma, ó, numa energia baixa, porque há uma perda de energia, então, a energia começa alta e baixa, veja, esse primeiro gráfico, a energia aqui, começa baixa e aumenta, se a energia aumentou, esse gráfico é Endon, esse gráfico aqui, a energia tá caindo, mas de maneira, né, linear, não é assim que acontece, e outra coisa, outra coisa, ele disse que precisa de uma energia de ativo, isso quer dizer que em algum momento, essa energia, ela sobe e depois desce bruscamente, veja, nesse daqui, ela sobe, mas ela desce para o mesmo patamar de energia, isso quer dizer que a energia inicial é igual a energia final, não pode, o fim tem que ter menos energia que o início, aqui, eu também tenho uma energia inicial e tenho energia final, a final é menor que a inicial, mas não houve aquela energia de centelha, aqui sim, a letra E é o gabarito, por quê? Começamos com energia alta, a energia inicial, terminamos com energia final baixa, e houve um acréscimo de energia, que é a energia de ativação, que é a energia de centelha, isso aqui, ó, é a energia de ativação, falada no texto, ó, a energia de ativação, nós temos a energia inicial maior do que a energia final, veja que a reação é exo, com energia de ativação, gabarito, letra e fica com Deus e até a próxima, se Jesus Cristo permitir, cheiro do dano!